Olá aluno, tudo bem com você? Meu nome é Sidney Pontes, sou professor de violino da Escola de Música Volta ao Branco e estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de violino para a turma iniciante. Estamos atualmente na aula número 9 e por padrão nós estamos estudando o método Suzuki volume 1 e o método L'Oreal. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do método L'Oreal, partindo dele a princípio hoje e depois, mais ao fim da aula, falaremos também sobre a nossa lição número 5 do método Suzuki. Então vamos lá, gente. A lição que nós paramos sobre intervalos na semana passada ou na aula anterior foi a lição número 8, número 7. Então, hoje a gente vai falar a partir da lição número 8. A lição número 8 é uma lição muito interessante porque é a primeira lição que compõe várias figuras musicais de diferentes valores como mínimas, semínimas, colcheias, ela mistura também escalas crescentes e decrescentes, ela mistura também acidentes, porque por padrão ela é uma lição em sol maior, porém ela tem alguns acidentes ali no seu percurso. Então vale muito a pena a gente estudar lá, né? Todo o dedilhado está escrito em cima da nota, então 0 significa corda solta, 1, primeiro dedo e assim por diante. A partir de agora a gente vai fazer todo o nosso estudo com metrônomo, tá gente? Sem metrônomo não dá para a gente estudar. Então a gente enriquece mais o nosso estudo, né? Utilizando essa ferramenta. Então vamos lá. Vamos estudar essa lição por etapas, tá gente? Considerando cada pentagrama como se fosse uma frase. Então nós temos ali três pentagramas, então entre aspas teremos três frases. Então a gente vai, eu vou primeiramente tocar a primeira frase e explicar, fazer os apontamentos, né? Sobre o que é importante. Depois eu vou tocar a segunda frase, explicar e assim por diante. Bom, gente, tudo que está abaixo, tudo que é suplementar inferior, tudo que está, melhor ainda, tudo que está a partir do segundo espaço em branco do pentagrama para baixo, se concentra na corda ré ou na corda sol. E tudo que está do segundo espaço em branco para cima, se concentra nas cordas lá e mi. Então não tem um segredo, né gente? Segundo espaço em branco para cima, cordas lá e mi. Segundo espaço em branco para baixo, corda ré e sol. Esse segundo espaço em branco é a nota lá. E a nota lá pode ser feita tanto no quarto dedo na corda ré, como na corda solta, que é a corda lá. Então a gente pode fazer essas duas coisas. Porém, a gente tem que seguir o que está escrito na lição, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente posiciona o nosso metrônomo em 50 BPM, tá gente? Então vamos posicionar o metrônomo em 50 BPM para a gente começar a estudar a lição. Reparem que o tempo mais forte, marcado no compasso pelo metrônomo é o primeiro, né? Primeira coisa, o tempo mais forte, marcado no compasso pelo metrônomo em 50 BPM. Primeira coisa, o tempo mais forte, marcado no compasso pelo metrônomo em 50 BPM. ao longo das monitorias, né? Eu percebi de um aluno específico que participou da última monitoria. Foi que ele acabou, ao realizar algumas lições anteriores nesse método, tendo variações sonoras na mesma nota. Uma nota, gente, ela tem que ser entoada, tem que ser executada de maneira linear, né? Então, por exemplo, a nota Ré. Ok? Ela tem que ser entoada, tem que ser executada de maneira linear. Eu não posso ter picos sonoros e baixos sonoras. Isso significa que eu estou apertando o meu arco em certos momentos e afrouxando, apertando e afrouxando. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo com o arco, tá? Então, a princípio, a gente não está pensando aqui em dinâmica, a gente não está pensando aqui em questões interpretativas, a gente não está pensando aqui em acentuações, a gente está focando na lição. Então, a princípio, a gente deve tocar todas as notas de forma linear, né? E as notas, elas não devem ter picos sonoros e baixos sonoras, tá? Então, só para vocês, só para deixar bem frisado esse ponto. Essa frase, ela não tem nenhuma dificuldade, tá? Uma questão só é que as colcheias têm que ser feitas... As colcheias, elas têm que ser feitas com pouco arco, né? E as semínimas e mínimas, elas são feitas com bastante arco, né? Isso não é segredo para ninguém, beleza? Vamos para a segunda frase, então, gente. Segundo pentagrama. Ok, esquecendo, né? Sempre com o metrônomo. Ok, esquecendo, né? Beleza. Se a gente quisesse, a gente poderia até ter terminado, considerado o término dessa frase antes da pausa, né? Essa frase especial, o que ela tem de diferente, né? Ela tem só o dó sustenido, que é um acidente ali que não faz parte da escala de sol, né? Ela não está contemplada na tonalidade de sol maior, a nota dó sustenido, né? Então, por isso, a gente considera como um acidente, tá? Por fim, nós temos a última frase, que eu vou pegar a última frase do último compasso do segundo pentagrama, tá, gente? E ela é praticamente a repetição da primeira frase, do primeiro pentagrama, tá? Então, não tem nenhum segredo. Então, não tem nenhum segredo. Então, não tem nenhum segredo. Quando a música, a peça, ela é lenta, a gente tem a tendência automática de correr, né, gente? De, sabe? De acelerar o passo. É por isso que é importante a gente utilizar o metrônomo, pra gente sempre se manter, né? No mesmo padrão ali de andamento, tá? Bom, a lição 9 é uma lição interessante, gente, porque ela é em 3x4, né? É a primeira vez que a gente vai ver nesse método uma fórmula de compasso diferente. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que mudar o nosso metrônomo pra uma fórmula de compasso 3x4, tá, gente? Então, a gente configura, né? Porque são 3 batidas por compasso. O legal dessa lição número 9, da página 13 do método Laurex, é o seguinte. Que ela trabalha numa escala crescente e decrescente. Muito legal, né? Sempre repetindo a nota de partida. Então, começa com sol, sol, lá, si. Depois, lá, si, dó, si, dó, ré, dó, ré, mi, ré, mi, fá, mi, fá, sol. Ele sempre vai resgatando e partindo do princípio da segunda nota anterior, a primeira que foi iniciada. Então, é bem legal, porque no nosso cérebro, isso produz, estimula o nosso cérebro a pensar de uma maneira diferente. Então, também, gente, a grande chave, né, desses métodos e das lições, é provocar no nosso cérebro diferentes emoções, diferentes experiências, né? Entendem? Então, vamos lá. Então, eu vou tocar do início ao fim e depois dou uma pontuação, tá, gente? Pra ser um pouco mais rápido, eu vou tocar num andamento mais acelerado. Porém, estudem sempre a partir de 50 BPM, tá? Mas depois aumenta, gente, gradativamente. A partir do início ao fim e depois aumenta, gente, gradativamente. E aí E aí Amém. Legal, então ela não tem muito segredo, ela é bem repetitiva, repetindo sempre a segunda nota após a primeira que inicia, do primeiro compasso, ou do compasso anterior. É interessante você perceber que eu não passo o arco todo, apesar de tocar semínimas, nesse andamento de 80 BPM, eu não passo o arco todo. Eu passo apenas um pouquinho o arco ali na região central para o talão. Agora, se eu tocar em 50 BPM, muda um pouquinho a configuração. Amém. 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 Então, ela chama o próximo compasso, tá? Então, a gente pode entender dessa maneira. Uma Anacruz, ela chama o próximo compasso. Ela chama a frase principal. Ele é um gatilho para o próximo compasso, tá, gente? Então, a gente pode entender dessa maneira, tá? Então, a Anacruz, ela é um gatilho para o próximo compasso, tá? E é assim que a gente vai tratá-la, né? Então, a Anacruz, ela é a partir do primeiro compasso ali, já na notinha Mi. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa Anacruz, né, do meio para o talão. Então, a gente vai sair do meio, praticamente do meio para o talão. E vai fazer essa extensão toda, ó. Como está anotado que é para cima o arco, que tem um sinal de ponta ali, e tem o número zero, que significa corda solta, a gente vai fazer esse movimento. Depois, né, como ela é uma colcheia, logo após, tem uma semínima, então, a gente usa o arco todo. Após isso, a gente tem duas colcheias, então, a gente usa um pouquinho o arco. De novo. Por que eu fiz na ponta, né? Porque parou na ponta. A nota anterior, que é a semínima, ela é o Mi, né? Eu estou na ponta, então, eu vou fazer as duas colcheias na ponta. E aí, a gente vem, né, depois, nessa alternância infinita entre semínimas e colcheias. Então, qualquer dica, a anacruze ali, gente, que é a chamada para o próximo compasso, para o segundo compasso, a gente faz do meio para o talão, e depois a gente sempre vai pensando em fazer esse semínimas arco todo e colcheias, um pouquinho o arco, tá? Então, vamos começar no andamento, ele é andante, então, a gente pode colocar, a fim de estudo, 50, mas, para tocar, a gente consegue tocar num 80, num 60, ali, tá? Já está de bom tamanho. Uma coisa, gente, não esqueçam de mudar de 3x4 para 2x4, porque esse compasso, ele é 2x4, essa fórmula de compasso, tá? Então, vamos lá. Uma coisa importante, gente, é que toda vez que eu tenho uma pausa de colcheia e uma colcheia depois, essa nota é para cima, obrigatoriamente, tá? Ela aparece, esse símbolo, no segundo e no terceiro pentagrama, mas no primeiro pentagrama, ali no finalzinho, não aparece, tá? A gente não é para cima, tem um sinal de ponta ali. Bom, o primeiro compasso, vocês perceberem ali, falta elementos, né? Falta uma pausa de 1,5 para combinar com essa nota de meio tempo e formar dois tempos, porque em cada compasso tem que ter dois tempos, é uma fórmula de compasso 2x4. Então, a gente conta mentalmente 1,5, como se tivesse uma pausa ali, mas não escrita, entende? Existe uma pausa ali, subliminar, entre aspas. Ela não existe, mas ela não está escrita, mas porém ela existe, tá? Então, a gente conta 1,5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, E. Tá bom, pessoal? Bom, aí, como a gente fez esse andamento, a gente pode aumentar um pouco, aumenta depois, se você conseguiu fazer bem os 50, aumenta para os 60, e por fim, para os 80. E é isso gente Essa foi mais uma aula Espero que vocês tenham gostado Até a próxima aula Dúvidas deixe nos comentários ou nos horários de monitoria Toda segunda e sexta-feira às quatro da tarde Então até mais Obrigado